Manhã de domingo maravilhosa, estamos aqui nesse belíssimo campeonato de queimada em futsal organizada pelo Clube Mensageiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia E aí galera do Portal Moreno Web TV, a gente está aqui no primeiro campeonato do Clube Mensageiro e agora a gente vai falar com a organização para saber o porquê de tudo isso, porque tem tanta gente, qual é o intuito Vamos lá, o que vocês desenham com esse campeonato? A gente fez esse campeonato para arrecadar fundos para uma viagem que os esbravadores querem fazer e almejam demais Depois da pandemia eles estavam ansiosos por um acampamento e esse acampamento para que ele aconteça a gente estava precisando de recursos e por isso a gente criou o campeonato E aí, você acha que esse campeonato vai ajudar mesmo? Vai sim, o campeonato está dando muito lucro e as nossas crianças vão estar muito felizes Está sendo uma sensação incrível, está participando do primeiro torneio de futsal e queimada do Clube Mensageiro da Igreja Adventista Uma sensação incrível, os meninos com um nível altíssimo de competição Agradecer a toda a produção do Clube Mensageiro e a todos que estão participando E lembrando que dia 24 tem o nosso retorno e aguardando todos vocês aqui conosco A gente está aqui com o segundo time vencedor e vamos saber qual é a sensação, como é que eles estão se sentindo Bora que o primeiro aqui, e aí como é que foi? Rapaz, foi muito bom, é uma sensação inarrável, muito bom estar participando de um torneio desse E vamos lá, vamos ser campeão Foi difícil? Foi difícil, mas aqui é um time Ele sorriu, hein? É qualificado o time e a gente toma aqui para levantar essa taça no final E aí, o que vocês usaram para poder ganhar? Qual foi a técnica principal? Bom dia a todos, estratégia e entrosamento no treino dia a dia Foi o primordial para a vitória O que você está achando do campeonato? Maravilhoso, organizado, locutor, juízo, está tudo beleza A gente está aqui com alguns telespectadores, a gente vai saber o que eles estão achando desse evento Que está muito animado Está ótimo, mas está bom, viu? Estou gostando, viu? Tinha vontade de jogar futebol mesmo? Rapaz, se eu não estivesse aqui com meus joelhos colandados, eu já estava jogando